Olá, bom dia a todos. A alta no preço do boi gordo impulsionou o indicador do ágio boi bezerro em Mato Grosso. O ágio boi bezerro apresentou um incremento de 0,17 pontos percentuais em março. Este cenário está pautado na valorização da rouba bovina no estado e na queda dos preços dos bezerros de ano, que favoreceu o ágio para o animal terminado em março. Nesse sentido, a conjuntura atual retrata o início da inversão do ciclo pecuário, visto que a maior retenção de fêmeas tem acontecido desde 2020, está acarretando uma maior oferta de animais jovens no período de 2022. Diante disso, os invernistas matogrossenses tendem a ter um período vantajoso para adquirir animais por preços menores. Enquanto os pecuaristas dos sistemas de cria ou recria terão de diluir os custos de modo a atenuar a queda nos preços dos animais jovens nos próximos meses. Waldir Pacheco, para o Vida Rural MT.